Filhos dos duques de Bragança podem casar com uma pessoa sem título real? Confira a resposta. Dom Duarte Pio e Isabel de Herédia partilharam a sua história de amor que começou com uma amizade na adolescência, recordando o dia em que foi pedido em casamento. Isabel nota que na altura pediu para pensar e hoje explica porquê. Hesitei porque iria haver mudanças na minha vida. Não foi tão difícil como eu pensava, mas na altura assustei-me um bocadinho, questionada sobre o motivo pelo qual não se revelou um desafio tão grande. Esta explica que como ela e o marido eram melhores amigos desde os 16 anos, sendo que se conheceram na infância, o conhecimento que tinham um do outro ajudou a que o casamento corresse bem. Da relação nasceram três filhos, Afonso, Maria Francisca e Diniz. E será que estes podem casar com um plebeu? Isto é, uma pessoa que não possua um título real? A esta pergunta Isabel de Herédia respondeu. Eu acho que o mais importante é a formação da pessoa. Não pode haver preconceito, nem de um lado, nem de outro. Há patetas entre as pessoas que têm título e as que não têm. É ter formação e os valores que nós temos. Eles sabem que têm essa liberdade e têm uma certeza de que vão escolher bem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.